I'm scared! Go away! Yeah! Go back to the forest! Ai, que horroooooor! Há uma penada ali, gente! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Briana Nasck. A gente tá aqui hoje pra jogar mais um pouquinho do jogo Tell Me Why. No último episódio, tivemos um final, assim, surpreendente. Descobrindo uns segredos que fez a nossa visão mudar completamente daqui pra frente. Eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já tô um pouco chocada com o final do último capítulo. Se você não assistiu, clica aqui em cima e dá uma olhada, porque foi muita coisa num único episódio. Agora a gente vai continuar essa jornada e descobrir como que esse segredo que foi revelado vai fazer sentido pra gente nos próximos capítulos. Se você curtir, lembra que você pode se inscrever no canal. deixar a sua curtida e comentar. É uma ótima forma de você apoiar o crescimento do nosso canal e continuar vendo gameplays incríveis como essa. Bora lá, gente. Tô nervosa, viu? Confesso pra vocês, tô nervosa. Ainda processando o último episódio. Bom, ele obviamente não vai nos dar a verdade. Então eu disse que vamos comprar nós mesmos. Espera, você não está realmente pensando em romper e entrar em um arquivo de polícia? Vá grande ou vá para casa. Ai, meu Deus. Bora continuar, gente. Pelo visto, então, o Tyler já sugeriu pra Alison pra gente invadir os arquivos confidenciais da polícia. Ótimo. Acabou de sair da reabilitação e já vai voltar pra lá, né, o Tyler? Cora! Cora! Pessoa, apão uma hora, em um antigo e antigo forest, há uma parada de goblins de um de um dos braço de um doido. Os goblins profissionais fizeram tudo juntos, até um dia, quando a escuridão sobreviveu a grande casa de pedaço em que eles morreram. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. Eu acho que essa história é mais ou menos dele ter ido para o centro de reabilitação. É, é isso mesmo. They decided to confront the darkness in the big wooden house. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long-gone past. This is how the goblins found themselves alone in the woods, trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat, then. You'll be sure to wear your hat. Yeah. All right, who wants ice cream? Me! Eat up! Oh, que tensão! Oh, que tensão! Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure, and her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. I love you, too. Sleep well and dream, my devs. Eita, meu Deus. Que começo tenso de episódio, né? Ollie? Ah, a gente tá vendo agora pela visão da Allison o que aconteceu naquela noite. O sorvete tava derretido, já, do lado de fora da geladeira. Allison! Ollie! Allison, help! Ok. Ela pegou, acho que tá ficado. Ai, que tenso! Oh! Alison! Mom, you're breathing! It's all right. I'm not. Mom! Mom! I'm not. I'm gonna call her help. Alison! Ela tava em choque, em completo choque. I killed mom. I killed her. Ai, que início de capítulo 2 mais aterrorizando! Meu Deus! Nossa! Já me deixou tensa, gente. Ui, 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 ui! Cheio de memórias, ó. Cheio de memórias no ar. Muitos traumas, muitas lembranças. O que será? Ai, gente do céu. Mas na visão da Alison também, né? Eu não vou colocar a culpa nela como se ela fosse uma psicopata. Na visão dela, enquanto criança, o irmão estava prestes a ser ferido. Porque se eles têm realmente esse compartilhamento de pensamentos, ela pode ter sentido o sentimento de terror dele, porque na visão dele, ele pensou que a mãe ia dar um tiro nele. E ela ainda comentou alguma coisa, eu vou te matar, né? Pela lembrança dele. E ela só foi lá e agiu no instinto, né? Criança tem um pouco disso também, de agir no puro instinto. E, obviamente, ela agiu no instinto. Mas eu achei muito incrível o Tyler, rapidamente, tipo assim, não, ele assumiu a culpa. Foi eu que fiz, foi eu que tomei atitude, foi eu que meti o Vral nela. E você vai ficar tudo bem, irmã, vai ficar tudo bem. Eu acho que ele tá muito, tipo assim, eu acho que é muito incrível. Ele não tenha, sabe, ficado esbagaçado da cabeça depois de tudo isso. Porque a irmã meio que saiu como a inocentezinha, coitadinha dela e tal. Enquanto ele ficou lá no centro de reabilitação por 10 anos. Longe dela, longe de tudo que ele conhecia. E ela meio que ficou vivendo a vidinha dela como se nada tivesse sido acontecido, né? Que tenso, que complicação. Então, meio que eles estão reconstruindo essa conexão íntima que eles tinham, né? De compartilhamento de pensamentos, de memórias, de experiências. Compreendendo como esse trauma modificou os dois. Qual que é o significado daquela experiência dos dois? Será que no final desse jogo, a gente vai ter que decidir, tipo, se realmente foi um erro? Ou se não foi um erro o que a gente fez? Meu Deus, mas mesmo se foi um erro, tipo assim... Sabe, já foi. Não vai adiantar muito eu ficar pensando nisso. Só vai deixar eles mal traumatizados, sabe? É, não fechou nada. Na verdade, abriu novos capítulos. Não, não vai deixar nós mesmos fazer isso de novo. Vamos, se for. Minha trabalha é uma ótima forma de esquecer suas problemas. Ah, não podemos só beber café, por favor? Não, está no seu pé, soldado. Dois potões Trash Lixo Credo, definiu o quarto tamanho como lixo Ai, que bom Vou ter que limpar agora o banheiro Minha pergunta é, tipo, seria legal se pudesse trocar, né Tipo assim, ah não, eu vou controlar o Tyler Ao invés da Allison Mas o jogo, aparentemente, não deu essa opção pra gente Essa mesa Ah, vender Mesa suja e cadeiras bambas Ai, vende, gente 10 dólares já tá bom, né Obrigada por estarem comigo, meus amores Memórias Ai, que dó As crianças fazendo bullying com o Sam Um A skunk? O que você fez com ela? Ela está bem? Ela está bem? Ela está, ela só foi procurando comida e não conseguiu voltar Tudo que ela precisava era um pequeno Para conseguir ela Será que o Sam era apaixonado pela Mary Ann, gente? Será que ele era apaixonado por nossa mãe? Ai, que eu gosto Eu acho o Sam tão fofinho Nossa, Tyler Vai com calma Ah, sem picles, talvez Talvez Sem picles, talvez ketchup É, o cara Tá, vamos limpar Opa, tem coisa aqui pra gente lembrar, hein, gente Tá cheio de memórias Tô sentindo aqui, ó Você tá vendo, ó Os pipoco das memórias Opa, tem coisa aqui pra gente lembrar Quem que é Vulcano? Ah, tinha um bicho aqui? Era um bicho que tinha aqui? Será que morreu a criança? Ai, meu Deus Será que morreu o nosso bicho? Olha o que tem aqui O que é isso que está fazendo, Don? É isso? Gum? Ah Eu acho que isso era provavelmente eu Oxe Mais um colecionável novo Que a gente achou aqui escondido debaixo da mesa Deixa eu ver se a gente consegue botar preço aqui nessa mesa Pô, essa mesa tá boa, hein Vamos vender? Ai, gente Eu sou a favor de vender tudo Vende tudo, sabe? Nada de ficar jogando fora, não A não ser que esteja muito esbagaçado, né Ah, são boas lembranças Relaxa, eu entendo Sinto muito por isso Eu sou um Acho tão incrível, Diogo, trazer essa forma tão delicada e tão sensível de conversar a respeito do desafio que homens trans enfrentam de ficar utilizando o binder, que é literalmente tipo uma fita que aperta a região peitoral pra diminuir o volume dessa região, sabe? A mastectomia pra pessoas trans masculinas é sempre um processo muito libertador. Porque não apenas faz com que a pessoa se sinta mais confortável com o seu próprio corpo, como a liberdade de poder utilizar novas roupas, de poder se sentir mais confortável ao utilizar as roupas. Muito legal um jogo que traz esses detalhes e essa sensibilidade às vezes pra pessoas que não teriam formas de saber o que é isso se eles não viveram isso na pele. Muito legal o jogo trazer isso. Gosto disso, legal. Uma boa decisão. Legal, legal, legal. Agora... Ele não gostava de tirar foto? Acho que ele não gostava de tirar foto, né? Faz sentido, eu acho. O que isso daqui é? Eu tava com medo. Eu tava com medo. que a Marianne me abriu para o resto da minha vida. Mas ela não, certo? Não. Eu lembro dela dizendo que... que o jogo de brincadeira suficientemente divertido assura que os acidentes vão acontecer. E que isso não foi um grande problema. Mas, ainda assim, não há mais partidas de títulos dentro. A Marianne não parece ser uma pessoa tão ruim assim, né, gente? Será que é vibe da minha cabeça? Ou realmente ela não parece tão ruim quanto algumas coisas desse jogo quer nos entregar? Vamos lá, honey. Smile, como a Alison. Pegue o seu peixe. Não é meu peixe mais. A Alison o roube. Oxe. O Tyler tava bem brava, hein? Esse era o Eddie, então? Bora limpar a mesinha aqui que meu irmão já... já brigou comigo porque eu não limpei a mesa. Limpa. Mas, e você? Que demais! Ahn, pra sua casa na floresta? Você gosta do cheiro de mofo? Ahn... Lixo. Ahn, a gente tá indo pra mesa. Pelo vídeo, já estou, né? Perfeito, já definimos tudo que a gente precisava aqui na... na sala. Deixa eu ver o que que tem aí em cima. Ahn, veja por você mesmo. Ahn, veja por você mesmo. Ei, Alison. Come take a break with me. Uma coisa... Deixa eu ver aqui primeiro. Eu tô sentindo uma... Ahn, uma memória ali atrás, ali fora, hein? Bora lembrar. limpando o peixinho. Limpando o peixinho. Ahn, eu acho que... É um pirralhinho, hein, Tyler? Bora se juntar com ele aqui. Escolha chá, um café. É de manhã? É de manhã, bora tomar um café, né? Não entendi. Não entendi. O que é isso? É algum jogo deles? Bora lembrar. Você vai sentir meu sangue no seu corpo! Hear it in the wind! Moosh! Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Hmm... Guardado na gavetinha. Bora dar uma olhada então, né? Pera. Ah, ele tem que estar aqui pra gente poder enxergar. Ah, ele que vai abrir. Olha só! Because I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she capped all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. Tem algum buggy no rosto do Tyler, né, gente? Parece que ele tá com uma maquiagem branca aqui no olho e no pescoço. Ah, gente, tem uma memória aqui. Tá. Hum... Que difícil. Hum... Pelican. She was the most generous one. Yeah. But there was always a catch. Hum... Generosa. O... Alce. Ah, eu acho que eu já sei qual é qual, gente. Ah, tá bem óbvio, hein? Eu acho que eu sei, hein? Então a gente... Ó, calma aí. Esse tem que trocar de lugar. Eu vou ir aqui. Yes. Você tá pronto? O Ed é o Alce, policial, né, que tem uma vibe com policial, que tem até o chapéuzinho deles, uma vibe assim. O Pelicano é a Tess, porque a Tess sempre cuidou deles, sempre foi generosa, mas também tal. E o Urso é o Sam, porque o Sam sempre tá lá ajudando os dois do jeitinho que pode. Trocar de lugar... Aí a gente tem aqui o... Nossa, a gente tinha que parar pra poder ler esse livro todo, né, gente? Pra entender um pouquinho mais da história, que é muita coisa pra ler. Eu acho que talvez daria até pra fazer um episódio extra, aonde eu só lesse o livro todo. Vocês acham que isso pode ser uma boa ideia? A gente pega e lê o livro todo, sabe? Tipo, como um episódiozinho extra, pra saber a história. Porque eu acho que fazer um episódio todo, diário, né, um episódio do meio-dia, só lendo o livro, pode ser um pouquinho... Um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Eu acho que tá bom, né? Não, eu acho que tá ótimo. Como que faz pra sair daqui? Ahn... A gente... A gente meio que já viu aqui o que precisava de ver, a gente até passou por todo o livro. Ah, eu acho que deve ser alguma coisa olhando pro Tyler, é. Com certeza. Deixa eu ver... E esse caçador? Ai, gente, esse caçador é... Bizarro, né? É. Ok. Opa, estamos com memórias? O que é isso? O que é isso? Ah, uma penada ali, gente. Ai, que tenso! Ai, que assombroso! Será que foi só a imaginação mesmo, gente? Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. O Sam! We're not done with this conversation. Bom dia, Sam! Oi, Goblins! I ran into Chief Brown, who said you were starting to clean up on the house this morning, so I kinda figured you might need some supplies. Ai, que amorzinho que ele é! Uh, um canivete! Ai, o Sam é tão atencioso! Que amorzinho! Ai, eu acho que ele era apaixonado pela mãe deles. Temos que não tem um pão. Ainda não tem eletrícia. Oh, sim, a caixa de caixa de caixa. É só uma coisa que eu quero colocar aqui em volta. Onde está ele? Eu posso cuidar dele. Oh, eu não perguntei que você pode. Mas eu já me derrubo isso para a vida por uns 20 anos. Eu te dou um. A gente vai arrumar energia, então, agora. Beleza. É, vender uma casa sem acesso à energia não dá certo, né, gente? Nada a ver. Nossa, deve estar tão frio nesse lugar cheio de neve. Bora consertar a luz então, né? Ecologia, que legal! Legal! Legal, você ajudou mesmo a Mary Ann. Você realmente ajudou ela, né? Não, você sabe, só um pouco de trabalho aqui e lá. Eu... Estava feliz de ajudar. A sua mãe, ela... Não. Eu nunca posso trazer a minha própria para deixar ela seco e seco. De qualquer forma... Deixa eu achar aquele chave. Ahn... Você tem as chaves? Você tem mais chaves? Só abre a porta. Ahn... Não... Ai, duas respostas eu não gostei, achei muito grossa. Ai, eu não gosto da forma que os dois estão sendo grossos com o Sam, não. Eu não estou gostando. Ai, eu não estou gostando. Ai, eles estão tratando o Sam de forma muito grossa. Ele não fez nada para merecer isso. Ahn... Gente, mal amada, fedida. Eita, preula. Bom, pelo menos a porta está aberta agora. É... Tudo bem. Os fuses vão para plugues. Deve ser mais fácil. Meu Deus, deixa eu ver isso daqui. Main Range Water Heater Kitchen Outlet Lights. Ok... Mary Ann, terminei de anexar sua caixa de luz. Preciso ir. Mas caso queira dar uma olhada, só tome cuidado para não sobrecarregar os circuitos. Você vai precisar usar fuzis exclusivos de 15 amperes para a garagem. Os amperes devem totalizar 120 para casa toda. Sam, uma vez na vida eu segui a codificação de cores certas. Está bem orgulhoso de mim. Cada fusível deve ter a cor correspondente do seu cabo. 30, 20, 15. Eita... Você vai precisar usar fuzis de 15 amperes para a garagem. Ai, que medo. Ali já tem um de quanto? Tem um de 15. Deixa eu ver... Garagem... Peter já tem um de 15. Eu acho que talvez para... Para o aquecedor precisa de um pouquinho mais. Eu acho que vou colocar um de 20 amperes para o aquecedor, hein, gente. Ah não, tem que seguir as cores. Então, deve ser um de 20. 20 amarelo? Ah... Já peguei o jeito. 15. 20. 20. 20. E 30. 20. Legal. Porque os fusíveis eles seguem, né? As cores. Deu certo! Deu super certo! Deu super certo! que ela usou aquela noite. Ai, meu Deus. Que local cheio de memórias. Memórias não tão boas, hein. Deve ser muito difícil lembrar dessas coisas pro Sam, né? Ele parecia gostar muito da Mary Ann, coitado. Eu acho que parece que ele sofreu mais que os próprios filhos com a perca dela, né? Bora dar uma investigada, então, pra gente saber o que tem por aqui, né? O que que tinha nesse local aqui. Ela era meio que uma artista, né? Um artesanato? Um artesanatozinho. Olha o espaço da arma. Ai, que pesado. Não foi legal. É, não é legal falar isso. Vícios é coisa séria, não é pra ficar rindo, sabe? Sério? É, mimando uma aranha. Oh, meu Deus. Deixa eu ver isso daqui. Afasta a... Afasta a... Afasta a... Praga. É... Específico. Ah... Deve ser tipo um xixi de alguma coisa. Ai, deve ser xixi de algum predador, né? Tipo, um xixi de lobo, sei lá. Deixa eu ver examinar esse negócio aqui. Ih, isso deve estar tudo podre, né? Comida enlatada? Não acho que dura 10 anos. É, eu não acho que é saudável comida de 10 anos atrás, né, gente? Não é por nada. Mas não me parece ser muito apetitoso. Olha quem tá ali. O... Quem? Aonde? Caramba! Isso, que memória é essa? Isso, que memória é essa? Vamos lá, ela vai ficar infectada. Eu não quero... Ela disse que não to disturb ela e Eddie. Onde você vai? As coisas foram diferentes quando ela estava aqui. O papo é esse? O que que você lembra, Tyler? Mariana? Nossa. Ai, eu vou confiar no Tyler dessa vez, gente. Eu vou confiar no Tyler. Será que é isso, tipo assim? Ah, agora eu vou mostrar a minha versão da discussão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Hummm... Ele deve ter tido razões, não faço ideia. Não tem como a gente saber. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Nós não deveríamos entrar em qualquer conclusão. Olha, eu sei que ele cuidou de você. Mas isso não faz ele incapaz de mentir. Eu não vejo ele tão frio com a Marianne. Mesmo se ele fosse um copo. Eu quero dizer, eu posso. Mas quem sabe? Eu acho que a memória é uma coisa difícil, né? Não dá pra confiar muito nessa história, não. Escolha a lembrança de Tyler. E a Marianne estava brava. Marianne estava triste. Marianne... Mano, eu vou com o Tyler, gente. Da última vez, eu fiquei contra ele. Eu acho que eu vou com ele dessa vez. Ela podia estar brava. Existe! Na hora, a gente vai ir lá investigar. Será que é agora que a gente vai arrombar lá o escritório, gente? Tem que encher. Ai, que tensão, meu Deus! E esse clima gelado, de neve, meio cinza, não ajuda em nada, né? Eu não acredito que Brann lia. Eu quero dizer, eu não sou o cara maior fã, mas ele sempre fala sobre a verdade e a lei. Você tem que ser tão feliz sobre isso? O que? O que? Eu sei que você está esperando por algo assim. Algo que provou que o Eddie é um fã. Mas o que a gente fala sobre isso é realmente não legal. É a Tina. Eu acho que eu tenho que tomar isso. E aí, Tina? Ok. Vamos estacionar o carro um pouquinho. Mas por que ela está tão secreta? Ok, Tina. O que está acontecendo? Oi, hon. Eu tenho alguém que está muito interessado em ver a casa. Oh, isso é incrível. Quando? Eles estão na área por alguns dias. Então, eles gostariam de vir no dia depois de amanhã. Oh. Eu não sei se ele vai estar pronto. Hon. Esse cara é muito motivado. Mas eu sei que ele está olhando para outras propriedades. Não é como se você tiveram pessoas quebram a porta. Eu aprecio isso, mas nós temos muito acontecendo aqui. Eu disse que seria uma oferta de dinheiro? Não é um bom momento, vamos. Puxa… Sabe qual que é o rolê? Eu lembro que o Tyler falou alguma coisa sobre vender a casa. Mas aí, eu não sei se, tipo assim… É bom a gente vender logo? Ou se é bom a gente esperar um pouco? Ai, que tenso, gente. Será que eu falo vamos? Ah, ele quer vender a casa para poder fazer a mastectomia dele, né? Então, eu acho que é bom aceitar. Vocês não acham? Eu acho que é bom aceitar. Porque ele está falando que está esperando vender a casa para poder fazer a mastectomia dele. Eu vou dizer para a gente aceitar a visita. Ai, tomara que eu não faça cocô. Será que eu tomei a decisão errada, gente? Ai… Meu Deus do céu! Eu não sei se aquele símbolo que apareceu é o símbolo de que a gente está se aproximando ou se distanciando. Eu fiz pensando nele! Inferno, viu? Cuidado! Oh, meu Deus do céu! Mais coisinhas aqui do teatro, dos babados… O cocô e propaganda… Ai, meu Deus do céu! O Uriel comentou aqui no chat que o Tyler esperaria porque ele quer resolver todo esse mistério com a mãe antes. I'm trying my best! Fuck hell! Poxa, Tyler, eu estava pensando na sua mastectomia! Que coisa! Mais visita? É, só vai conversar! Concordo! Eu vou me dizer, que você acabou! Então, antes de que a Tina nos chamou, nós estávamos falando? Sim? Eu não soubora que seu pai de após voltou. Oh, sim? Porque você se sentiu como isso? Ele hid informações sobre Marianne. Eu sei, você só não tem que chaná-la! Eu entendo! Você sempre vai suprir com ele por mim. Vamos, isso não é verdade. Então, por que você continua fazendo isso? Essa cidade, essas pessoas, são apenas memórias para você. Mas é minha casa, Tyler. Minhas amigos, minha família. E, por tanto que eu quero respostas, eu não gostaria de deixar a minha vida toda para eles. Ih? Olha ele sustanciando. Nossa, Tyler! Vai ficar de cara feia o dia inteiro. Eu gosto dessa vista, Eddie me avisou sobre isso. Que a gente não ia se dar bem? Ai, gente, eu não tô gostando desse caminho que eu tô indo. Eu só tô tomando decisão ruim. É isso que você pensa? Ai, Tyler. Eu tava pensando nos seus peitos, cara. Para de ser tão dramático! Inferno de garoto! Dramático, hein, Tyler? Dramático, hein, Tyler? Eu sou a Estrela. Ok. Agora, você é a Estrela e eu sou a Compas. Ok. E não se esclareça. Eu sei que você me mandou mensagens falsas a última vez. Eu não. Sim, você fez. Ok, ok. Eu não vou fazer isso de novo. Ah, meu Deus! Eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou fazer isso de novo. Eu realmente tava pensando nos seus peitos. Ai, meu Deus, gente! Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente já começou com muitas lembranças, muitas coisas, e eu não sei, eu tô nervosa. Parece que toda decisão que eu tomo, pensando que vai ser o melhor, acaba o Tyler não gostando. Que situação difícil. Me conta nos comentários se você faria diferente. Lembre que você pode se inscrever, curtir o nosso canal, pra gente poder continuar treinando gameplays incríveis. E se você se interessar, se torne membro. A partir de apenas R$ 1,99 ao mês, você tem acesso a todas as live streams que a gente gravou, completíssimas aqui no nosso canal. Além de alguns outros vídeos que eu vou estar compartilhando com vocês também, exclusivo. E você apoia a continuidade das nossas gameplays, todos os projetos que a gente estiver desenvolvendo. Dois beijos pra quem quiser. Até a próxima aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!